Olá, meus amiguinhos! Tudo bem com vocês, gente? O Avatar Lorde atualizou, gente, bastante nos últimos dias. Ele liberou essa nova creche, gente. Também liberou essa nova loja de roupas esportivas. Sem falar na nossa loja de maquiagem, gente, maravilhosa. E ainda colocou aqui uma nova atualização de uma pista de skate, pessoal. E estamos aguardando a nossa tão sonhada casa maker, gente. Uma casa maravilhosa. Não vejo a hora de liberar essa casa e montar a minha própria casa. E decorar ela bem bonitinha. Mas sabe de algo que está faltando aqui no Avatar Lorde, gente? Está faltando roupinha de neném. Porque o Avatar Lorde também liberou nossa nova neném. Olha como ela é linda, gente. Muito bonitinha. Mas eles ainda não colocaram uma loja específica. É por isso que a gente montou a nossa própria loja, gente. E olha que loja linda. Muito legal, pessoal. Então eu vou mostrar para vocês vários hacks, né? De como vocês podem pegar essas roupinhas aqui de neném e montar a própria loja de vocês. Então, a primeira coisa que eu vou mostrar para vocês é algo muito legal. Aqui na creche, a gente consegue pegar roupas, ó. Já estou aqui com o Avatarzinho do Jorge. E olha quanta roupa tem na mão dele, gente. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. E essas aqui são as roupas que os bebês aqui da creche estão usando. E eu vou mostrar para vocês como vocês pegam essas roupinhas aqui, ó. Para isso, é necessário a gente vir aqui na parte de fora, né? Ou a gente mesmo com o nosso próprio Avatar. É só pegar qualquer bebê, coloca na mão. E daí a gente vai passar aqui nessa porta. E olha só isso, gente. Nós vamos sair aqui com o bebezinho na mão. Eu vou deixar ele aqui fora. E quando a gente entrar novamente, olha só o que vai acontecer, gente. A roupinha dele apareceu aqui. Olha só isso, gente. Quantas vezes a gente quiser, a gente consegue tirar as roupinhas dos bebês. E daí a gente vai juntando para montar a nossa loja de roupinha de bebê. Não é legal, gente? Eu também acho que para a nossa loja a gente precisa de roupa, né? De blusinha. E eu também acho que para montar a nossa loja a gente precisa de algumas blusinhas de bebê. Também a gente vai precisar de alguns shorts muito bonitinhos. Então, olha só o que eu vou fazer. Eu vou montar o meu avatarzinho e daí vou trocar de roupa lá na loja e vou tirando a roupa e vou colecionando várias roupas. Então eu já estou aqui na loja. Aqui nessa loja tem algumas roupas que a gente pode aproveitar, né? Tem alguns casacos, também tem algumas blusinhas muito bonitinhas. E agora eu vou montar o meu personagem com as roupas que eu vou querer colocar lá na loja. Então aqui quando a gente está montando o bebê, olha só quanta opção de macacão que tem, gente. Um mais lindo do que o outro. Também tem um monte de shortinho, né, gente? Muito fofo, muito bonitinho. E além de blusinhas super delicadas e fraldas, gente. Olha que isso, muito fofo, né? Prontinho, gente. Então eu já peguei aqui um montão de roupinha. Olha só, gente. Peguei esses macacãozinhos aqui dessas cores, peguei essas blusinhas aqui e também peguei, gente, esses outros tipos de blusas aqui mais bonitinhas. Eu peguei em umas cores assim bem parecidas. Rosa, amarelo, verde, azul e lilás, gente. E a nossa neném está aqui. Então o que a gente fez foi trocar a roupa dela, pegar lá de onde a gente monta, né, o nosso avatar e trocar com outra roupinha. E daí a gente conseguiu esse montão de roupas. E sem falar também, né, que o Jorge está aqui com outro montão de roupa de neném, gente. Olha só que bonitinho essas roupinhas aqui. Então a gente vai levar tudo isso e montar a nossa própria loja. E eu também vou aproveitar e vou passar aqui no hospital pra pegar chupeta, né, gente? Porque uma loja tem que ter chupeta, coisa de neném, né? Olha só, mamadeira. E eu vou levar tudo isso lá pra nossa loja pra gente montar lá. E ainda aqui na crete eu vou levar produto de higiene, gente. Vou levar esse shampoozinho aqui, creme. Também vou levar esse outro cremezinho aqui, gente. Toalhas, né? É importante a gente levar toalhas de todas as cores pra montar lá. Olha que cesto bonito, né, gente? Vou levar essas outras toalhinhas aqui também. Olha só, gente, que legal. Aqui tem um kit, né, de primeiros socorros. Vou levar esse kit também pra lá. Desse outro lado aqui tem um montão de mordedor. Vou pegar esses mordedorzinhos aqui pra gente levar também. Prontinho, então. Já peguei todas as coisas que a gente queria. Agora vamos levar tudo pra lá. E vamos começar montando a nossa loja. Muito bem. Eu já trouxe todas as nossas coisas pra cá. Olha só, gente. E eu escolhi essa parte aqui porque tem muito cabide, né? Muito lugar que dá pra pendurar a roupa. E também dá pra guardar esse montão de roupa. E aqui desse lado atrás do Jorge dá pra gente montar as coisinhas, né? Dá pra colocar coisa de banho, mamadeira, chupeta, entre outras coisas. Então agora eu vou esvaziar aqui essas prateleiras pra gente começar a organizar a nossa loja. Vou pegar aqui essa sacola aqui da recepção e vou começar a colocar as coisas dentro, né? Tudo que a gente não vai usar eu vou colocar aqui pra retirar e liberar o espaço. Prontinho. Espaço liberado. Agora é só começar a organizar todas as coisas. E olha só algo muito legal, gente. Essas roupinhas aqui de neném dá pra gente colocar ela nesses cabides aqui. Olha só isso, gente. Como tá ficando muito bonitinho, gente. Aqui desse outro lado também dá pra gente colocar um montão. Olha como vai ficar lindo, gente. Deixa eu começar a organizar aqui tudo direitinho. E olha só, gente. Ficou tudo muito bonitinho. E ficaram essas roupinhas aqui. Eu acho que eu vou deixar elas aqui, ó, desse lado. Será que fica bonitinho assim, gente? Ó, tá ficando bem bonitinho, né? Bem delicado. Deixa eu afastar um pouquinho mais pra frente. Assim, tá bem organizado. Agora, essas outras aqui eu vou colocar nessas prateleiras aqui atrás de mim. Vou deixando assim, ó. Desse jeitinho aqui, gente. Ah, tem que ser bem distribuído, né? Deixa eu colocar aqui. Se eu colocasse tudo na mesma tonalidade, Será que ficaria bonito, gente? Deixa eu colocar assim. Ó, tá ficando bonito, gente. Essa outra prateleira de baixo, ela cabe mais coisas. Então eu vou dividir bem pra ficar bem bonito. E eu acabei colocando assim por cores. Coloquei rosa, azul, amarelo, verde e o lilás, gente. E ficou bem bonitinho, bem dobradinho e organizado. Agora vamos começar a organizar as coisas que a gente trouxe lá da creche. Pra organizar essas coisas, tem essas outras prateleiras aqui de lado, ó. Tem essa parte aqui do coelhinho, né? E tem essa outra parte aqui do docinho. E, gente, eu trouxe um montão de coisa legal. Olha só, trouxe livro, né? Também trouxe fralda lá do hospital. Trouxe mamadeira, chupeta, toalha, gente. Ah, eu acho que as toalhas eu posso colocar nessa prateleira aqui. Calma, gente. Olha, eu trouxe lenço também. Deixa eu ver, mordedor, né, gente? Olha que legal. Um montão. Então, deixa eu ver aonde que eu vou colocar cada coisa. Então, bora lá começar a organizar. As toalhas eu vou colocar aqui embaixo. Olha só, tá ficando muito bonito as toalhas aqui, gente. Também tem essas outras aqui. Tudo corzinha de neném. Eu também trouxe livros e mordedor. Aqui desse lado, ó, eu vou colocar aqui as mamadeiras. Será que vai caber? Olha, vai caber, gente. Vou colocar as mamadeirinhas aqui. Deixa eu ver mais o que eu coloco. Também trouxe produto de limpeza, ó. Trouxe shampoo, creme. Tem esse outro aqui, ó. É um sabonetinho hidratante, gente. Tem esse outro aqui. Olha que lindo. Muito fofinho, né, gente? Esses outros aqui, eu vou colocar tudo nessa mesma prateleira. Aqui, eu trouxe chupeta, gente. Aonde eu coloco as chupetas? Olha, o lencinho eu vou deixar aqui embaixo. As chupetas, eu acho que eu vou colocar aqui em cima, ó. Eu vou distribuir elas bem pra caber tudinha. E olha que linda, gente. E todas as chupetas muito fofinhas. E ficaram assim, desse jeitinho. Vou colocar aqui o leitinho aqui em cima. Aqui dos lados, será que dá pra gente colocar os ursinhos, gente? Os mordedorzinhos. Ah, dá pra colocar aqui, ó. Olha como tá ficando bonito, gente. Tudo muito decorado de coisinha de neném, gente. Muito fofinho, né? Eu vou colocar esse outro polvinho aqui. E esse outro mordedorzinho aqui. E olha que legal, gente. Super delicado como tá ficando tudo bem organizado. Também vou deixar algumas fraldas expostas, né, gente? Calma, não é pra ficar aqui, ó. Vou deixar algumas fraldinhas assim. Porque roupa de neném, né? Tem que ter fralda, pessoal. Tem que ter fralda, não tem jeito. Eu acho que vou colocar elas aqui embaixo. Será que fica legal se eu colocar aqui? Olha, tá ficando muito bonito. Deixa eu afastar a toalha. Pronto. Os pacotes de fralda eu vou colocar aqui embaixo. Uau, gente. Como tá ficando lindo, né? Agora ficou só os livrinhos de história e essas outras pelucinhas. E pronto, gente. Deixa eu mostrar pra vocês como ficou. Aqui atrás eu coloquei roupinhas de neném muito fofinhas. Coloquei os andajás aqui. Olha, muito lindo, né, gente? Livrinho. Eu coloquei aqui as roupas. Ficou nas prateleiras, né? Sem falar nas fraldinhas. Que a gente colocou algumas fraldas aqui pra ficar bem bonitinho, gente. Bem decorado. Aqui também eu coloquei talco, né, gente? Olha que fofinho. Talco, chupeta, né? Desse outro lado aqui também ficou mais roupinhas. E aqui também ficaram as mamadeiras. Produto de higiene. Assim também como os lencinhos, né, gente? Muito fofinho. E ficou dessa forma a nossa loja de roupinha infantil, gente. E olha só como tá bonitinha aqui a recepção, né? Quem quiser chegar aqui é só comprar e pagar os produtinhos. E ficou muito legal. Agora temos uma nova loja de roupinha de bebê. Vocês gostaram dessa loja que a gente montou aqui, pessoal? Eu achei que ela ficou bem bonitinha e super delicada. Deixa aí abaixo o que vocês acrescentariam nessa loja. O que que faltou. E o que vocês acham que não precisaria, né, gente? E vamos ficar aguardando a próxima atualização do Avatar World e liberar uma loja maravilhosa cheia de roupinhas novas de neném. Gente, não vejo a hora. Se vocês tiverem gostado desse vídeo, deixa o like de vocês, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com os amiguinhos. Super mega beijo e até a próxima. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!